Quando menos esperava Deus abençoou Com o presente lá do céu fruto do nosso amor Os planos de Deus não tem te entender Eu já te amo sem te conhecer Família completa agora estará Não vemos a hora poder te ninar Iluminados somos pela tua luz Honra e glória ao Senhor Jesus O vovô te espera junto com as vovós E o outro no céu de lá olhando por nós Mandei ansiosos esperando por ti Papai e mamãe te querem aqui Ouvir as batidas do seu coração O maior sentimento fui de gratidão Logo em meus braços poderei sentir Vem meu bebê esperamos por ti Vem bebê esperamos por ti Vem bebê esperamos por ti Vem bebê esperamos por ti Radiz